Amigos, está chegando aí um feriadão para quem pode, para quem tem dinheiro para gastar também, porque se gasta muito em praia, em serra, em viagem, onde se for se gasta muito dinheiro. Então, para quem pode, feriadão, para quem não pode, trabalhar. É o meu caso, vou comentar o jogo do Grêmio contra o São Luís de Juiz lá na Arena, e depois uma esticadinha até a praia e voltar no domingo à noite para trabalhar segunda e terça, até porque agora, bombando, está o preliminar, o som e a imagem do futebol todos os dias, do meio dia e meia até a uma e meia, no canal do Rec, canal do Rec no YouTube. Então, você vai encontrar com facilidade, ali tem o Cadeira Cativa, ali tem os recortes, ali tem os comentários, e ali tem o programa preliminar que está, ó, bombando a mil, né? E teremos grandes presenças num verdadeiro videocast, né? Porque é com vídeo, muito frequentemente com figuras ilustres, entreveando com os nossos painelistas, que são quase que fixos de segunda a sexta-feira. Hoje nós discutimos muito, lá no preliminar, sobre o jogador, a origem do jogador, onde buscar o jogador, por que investir nas categorias de base, quais são as características que tem um jogador para servir a Grêmio Internacional. Hoje está em discutir. Se fosse por comportamento, por exemplo, de repente o Soteldo não teria vindo para o Grêmio. E aí? Ninguém quer para Genvo, né? Só que alguns passam dos limites, né? Nós temos casos recentes, inclusive, na dupla Grenal, de jogadores que se tornaram insustentáveis e acabaram sendo mandados embora. E quando se manda embora, tem que se ressarcir o profissional. Então é uma coisa bem complexa. Grêmio Internacional estão cada vez mais distantes do interior, porque a televisão local paga uma miséria para os clubes do interior, paga um pouquinho para a dupla Grenal, mas em compensação, em nível nacional, vocês sabiam que muito também, fruto do Luizito Soares, eu estou me rendendo que esse jogador acabou se pagando, porque só de pay-per-view o Grêmio ficou em terceiro lugar. O Grêmio ficou atrás só de Flamengo, Corinthians ficou à frente do Palmeiras. Também nos direitos de televisão aberta, o Grêmio ficou em terceiro lugar. Quer dizer, então o Grêmio, no ano passado, faturou adoidadamente. Era já para ter liquidado as contas mais urgentes. Não, mas o Grêmio está sempre devendo, sempre devendo. Parece que os clubes de futebol têm a obrigação de ficar devendo. A gente até acreditou na época do presidente Romildo no tal do superávit. Mas o Grêmio, que arrecadou 1 bilhão e 60 milhões de 2014 a 2023, ainda consegue estar devendo ir bastante para banco. E não baixou a folha do ano passado para cá. A folha do Grêmio aumentou. Teve que renovar com o Renato, peso de ouro. Teve que renovar com o Vidya Sante, que vai custar um caminhão para o Grêmio. Renovou até o final de 2027 e tinha que renovar. Como o Inter teve que renovar, por exemplo, com o Alan Patrick, para não perder com alguém que desse aqui e comprasse o passe. Então, não tem esse negócio de lado. Tem é que se cuidar. O Grêmio teve que pagar mais do que imaginava para o Gustavo Nunes, mais do que imaginava para o Jardiel. Então, o Grêmio que tentou já 500 centroavantes, né? E vejam que os veteranos, os clubes não liberam, e quando querem liberar, por um caminhão de dinheiro. Verrete, 35 anos, o Vasco não libera. Tiquinho Soares, mais de 30 anos, tem 32, 33 anos. O Botafogo não libera. Cano, 36 anos, Fluminense não libera. Enervalência, no Inter, vai fazer 34. O Inter contratou e contratou certo. Tinha que contratar. Alário, no Inter, 32 anos. Hulk, 36, 37 anos. E ninguém libera, né? E vejam só, o Tiquinho Soares, por exemplo, vai ajudar o Botafogo a classificar nas duas eliminatórias, ou vai tentar ajudar o Botafogo a classificar nas duas eliminatórias de Libertadores da América. Renato, alguns gremistas me mandaram, inclusive conselheiros, achando indelicada a declaração dele, dizendo, eu, o Luiz Wagner, estava me faltando o nome, e o Brum, Antônio Brum, estávamos trabalhando lá no domingo, o presidente não sei onde estava. Eu achei que foi uma brincadeira. Alguns entenderam como agressivo. E aí, um até me mandou, perderam o respeito. Nove dias para terminar as inscrições, o Grêmio corre contra o relógio. Júnior Santos, eu gosto desse jogador. Será que o Botafogo vai liberar? Ele vai jogar logo mais contra o Flamengo. Enfim, tem ainda que resolver a questão do Jardiel, que está complicando. Uma outra coisa, né? Natan Fernandes, parece que o problema não é tão sério, vai poder jogar logo ali. Não parou para dar entrevistas para a imprensa. Puxa vida, quantas vezes eu entrevistei Zico, Pelé, jogadores, comentaristas históricos, Tostão e outros mais. Que paravam para dar entrevista. E na seleção brasileira, na zona mista, a gente entrevistava Ronaldo Nazário. Romário era meio marrento, mas de vez em quando falava. Zico, Zagallo, Rivaldo, então uma moça. É, são os novos tempos. Ou orientação de dentro do clube para prejudicar um pouco o trabalho da imprensa. Triste, né? Muito triste. Ativo eu e você na maior atividade. Sempre, ligue 0800-003-1500. Ativo. Maxi Econômica, terça máxima. E na sexta e no sábado tem o feirão de fraldas na Maxi Econômica. Desco, vem comprar barato? Vem comprar no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com, KTO Underline Brasil. Se você tiver alguma dúvida e com o código RASH, você ganha 20% de replicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor Godia. Agora em frente ao gigantinho, a baita loja. New York Móveis. Móveis sob medida. Residencial e empresarial. Presta atenção no telefone. 9919-46-280. Renos metalúrgica. A maior na produção de enfeites para calçados. No Face e no Insta, renos metais e plásticos. TEDOX. 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada hidrorepelente. Com tinta emborrachada hidrorepelente. Lagoas, Ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priore. Cada vez melhor, cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone 30-61-22-21. Arroba Grupo Priore no Insta.